Musulmano, construiu escola? Sim! Construiu hospital? Sim! Vai lá no hospital do muçulmano, quanto é que está? Consulta. Para a realidade moçambicana, 3 mil consulta. Ainda não disseram o que você tem, lá dentro você vai cair de vez, vai piorar a tua doença. Cristão que tem o hospital dele, tem a organização dele, não cobra nada. Você é muçulmano pobre, doente, com teu filho, tua filha, qualquer um, vai levar para onde? Vai levar para onde? Quando você é obrigado a viver uma situação dessas, levar teu filho para onde? Para um hospital de cristãos, onde tem lá cruzes e tudo, mas é tratado dignamente. Sem olharem se é pobre ou é branco, é não sei o que, é negro, é não sei o que. Sem racismo, sem olharem para o teu bolso, sem olharem para a tua cor. Olha lá no hospital do muçulmano hoje. A primeira coisa que olham é o carro que você trouxe lá fora para você ser tratado bem. E esses muçulmanos que vão nos hospitais de cristãos, quem é culpado? Quem é culpado? É o muçulmano. O muçulmano constrói escola. Tem muitas escolhas aqui no nome do islam, não tem. Quanto é que está a matrícula? Para a primeira classe. Segunda classe. Terceira classe. Só. Não vou falar quinta, sexta, oitava, nem décima, nem décima segunda. Matrícula, quanto é que é? Se você vai numa escola mais barato, dos mais baratos, Allah ou Allah. Se você falhar, teu filho para casa. Esse muçulmano não vai estudar. É o menos um que não estuda. Nós estamos a olhar muito como vou ganhar dinheiro. Não como vou solucionar os problemas dos muçulmanos fracos. Tem um outro lado aqui mesmo, neste país. Escola de cristão. Está visto lá mesmo? Tem almoço lá mesmo. Mahala. Primeira até terceira classe. Mas o objetivo para teu filho estudar, tem que voltar a participar nas missas, a participar ali, a participar ali. Você que quer teu filho ir à escola, vai fazer o quê? Você vai dizer, meu filho, nós somos muçulmanos. O importante é você ir lá estudar, pelo menos ter terceira classe. Escolha de muçulmanos é para pobre ou para rico? Para rico. Hospital de muçulmanos é para pobre ou para rico? Para rico. Então pronto, onde estão os muçulmanos fracos? São esses que são vítimas de serem aliciados ao terrorismo. Quando as pessoas vêm aqui, quando querem fazer coisas assim, movimentos contra o islam, são eles que aliciam os pobres, procuram os pobres. Você não quer ganhar dinheiro? Entra lá nesse movimento. Na Galá Velha, tem uma mesquita de xiítas, uma escola de xiítas. Tem uma tabiço e tudo lá, mahala. Macuá estão a levar todos os filhos deles para lá. Querendo olhar. Olhe o que eu vou. Você está aqui a dormir, a pensar no dinheiro, e pensa que os muçulmanos são esses grupinhos que você tem. Amigos que você tem de fim de semana, de casamentos, de não sei o quê. São amigos. Não! Islam não é forte entre ricos. É mentira. Islam é forte com os fracos. Quando os fracos estarem fortes dentro do islam, não terem necessidade. As pessoas não podem pensar que doação de maçã, doação de coisas assim, isso resolve o problema do muçulmano. Não resolve. Pior ainda. Porque enquanto você está a dar maçã a você muçulmano, o outro não vem dar maçã. O outro vem dar o quê? Três pães, duas latas de sardinha. Ele vai para onde? Você dá quanto? 100, 100, não é isso? Quais cristãos lá estão a dar 5 mil por mês? O objetivo? Você abandonar o islam. Lá, irmãos já abandonaram o islam para receber aquele dinheiro. Quando você lhes pergunta, nós continuamos muçulmanos, lhes mentimos para ganhar aquele dinheiro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.